Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês a resenha de Vermelho Branco e Sangue Azul. Mas antes, eu sempre lembro, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o joinha aqui nesse vídeo e se quiser me seguir nas redes sociais, elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? É só clicar. Pois bem, pessoas e pessoas, eu li Vermelho Branco e Sangue Azul e eu entendi a hype. Estou aqui pra dizer pra vocês que realmente é um livro que levanta diversas bandeiras. Além de ter um casal LGBT, a gente também vai ter bandeiras políticas, olha só! Eu realmente não tava esperando isso quando eu comecei a ler esse livro. Eu esperava realmente um romancezinho ali meio blasé, sabe? Uma coisa meio tópica, que a gente não vai se aprofundar. Mas é um livro que trata de assuntos bem relevantes em questões políticas mundiais, inclusive. Então, essa é a minha ressalva. Esse é um livro que faz sentido estar na lista dos mais vendidos ou dos mais falados, porque é realmente um livro que levanta muitas bandeiras importantíssimas para o ano que estamos, não é mesmo? Vermelho Branco e Sangue Azul é da editora seguinte e é trazido para nós por causa da nossa querida Cassie McInston. Vocês já sabem, né, gente? Eu não sei falar o nome das pessoas, então relevem. Antes de falar propriamente da minha opinião, vamos à discussão central do que se trata esse livro. Bom, primeiramente a gente tem dois personagens principais. Um deles é o Alex e o outro é o Harry. Mas eles não são personagens principais ali, soltos. Eles, na realidade, possuem características muito relevantes. Sendo que um deles é o filho da presidenta e o outro é o príncipe da Inglaterra. Então, essa é basicamente toda a ideia que a gente vai passar desse relacionamento, porque sim, teremos um relacionamento entre esses dois personagens. Toda a história começa, na realidade, por causa de um casamento. O irmão mais velho do Harry, né, que é o príncipe, o nosso personagem principal, vai estar se casando, né? Ela já é telemarketing. E nesse caso, o Alex, que é filho da presidenta, então muito importante, também é convidado junto com a irmã dele para esse evento de várias classes, de várias, né, importâncias ali, relevância na história mundial. E, obviamente, tretas acontecem, justamente porque a autora já pré-estabelece uma relação entre os dois personagens. Então, eles têm uma história. E essa história é que eles se odeiam. Então, obviamente, o Alex acha que o Harry é um mimadinho que tá ali só pra ficar, entendeu? Comendo, sei lá, canapé. Até que acontece um desastre nesse casamento e os dois, os dois são obrigados a conviver por um período ali, demonstrando a amizade que não existe. Obviamente, isso vai trazer muitas tretas, mas também vai aproximar esses dois meninos e eles vão acabar descobrindo certas emoções e também o amor um no outro. Isso pode até parecer muito raso, não tão profundo, Mas eu acho que a melhor parte do livro é a gente entender a dinâmica da realeza e também da presidência americana. Obviamente, os dois, além de morarem totalmente distantes um do outro, precisam cumprir certas coisas como... Enfim, eles são figuras públicas, né, gente? A gente precisa assinar mandatos, a gente precisa fazer várias coisas e eles não são qualquer um que dá pra se encontrar no barzinho da cidade, né? O desenvolvimento do relacionamento dos dois vai ser pautado justamente por causa dessa obrigação que os dois têm de parecerem realmente amigos pra mídia. Essa relação é tão importante porque é uma relação que, na realidade, é diplomática. Obviamente, você não pode ter ali os Estados Unidos, que é uma potência mundial, brigado com a Inglaterra, que é também uma potência mundial na Europa. Então os dois precisam realmente fazer com que isso aconteça e fingir que se amam, ou pelo menos que gostam muito um do outro. E nesse primeiro momento, eles, na realidade, se odeiam. Até que tudo muda e várias coisas começam a acontecer. Como a gente já tá acostumado, né, gente? Ai, muito amor! Essa é uma explicação pra vocês que pode até parecer superficial, mas eu não quero dar muito spoiler, porque realmente é uma escrita muito densa. A gente tem várias informações. Uma coisa que eu achei muito engraçada nesse livro é que existem parágrafos curtos, mas que tem tanta informação num parágrafo só, que eu não entendi o que a autora tava escrevendo, assim. Ela falava conversas de semanas em um parágrafo. Então é, sim, uma leitura muito densa. Por isso que, às vezes, qualquer coisa que eu falar pode ser um spoiler eventualmente. Na minha humilde opinião, eu achei muito, muito legal toda a temática, a ideia da própria autora em colocar dois personagens de tanto estirpe, de tanta importância, se apaixonando. Além do mais, de trazer ali a bandeira LGBT+, que a gente precisa estar sempre levantando, né, gente? Pelo amor de Deus, achei fantástico, achei um romance muito legal. E, sim, temos a pitadinha hot, tá? Só pra deixar aqui no ar. É um livro que traz muita política. E quando eu digo muita política, é porque é realmente muita política. O menino, o Alex, na realidade, ele gosta muito de ser o filho da presidenta. E ele quer muito fazer a diferença. Não só na caridade, mas também no próprio governo americano. Ele quer trabalhar com isso. É um dos sonhos dele. Ele pretende, eventualmente, concorrer a um cargo público. E do outro lado, a gente tem o Harry, que o Harry tá simplesmente querendo sumir. Ele não queria ter nascido na família que nasceu, principalmente carregando o principal problema dele. Que ele acha que é um problema, que é ser gay. Em contrapartida, o Alex, ele é uma pessoa muito mais descolada. Ele aceita os sentimentos dele com muito mais facilidade. Principalmente, ele tá disposto a lutar pelos próprios sentimentos. São coisas que eu achei muito legal da autora trazer. Principalmente, esses dois mundos bem diferentes. Enquanto a gente tem uma presidenta democrata e uma família revolucionária, nós temos, então, o outro personagem que é envolto em uma família extremamente pra trás. Com moldes muito antigos e que não iriam aceitar esse tipo de relacionamento. Então, essa é uma das conversas que a gente tem no livro. Mas também temos outras conversas extremamente políticas. Temos o problema da eleição de 2016 nos Estados Unidos. E eu percebi demais que a nossa coleguinha autora utilizou deste, desse embate Hillary Clinton e Donald Trump pra fazer esse livro. Obviamente, nesse mundo fantasioso que ela criou, Hillary Clinton teria sido eleita. E ela teria, então, esse filho aí, o Alex, que eventualmente teria um romance com algum príncipe. Eu não sei, essa é uma interpretação minha, justamente porque ela até dá uma nuance ali nos agradecimentos no final do livro. Mas existem, sim, várias nuances de críticas aos republicanos. Bom, os Estados Unidos, ele é dividido entre democratas e republicanos. É como se fosse um partido único, né? Democratas, republicanos. E ela, obviamente, alfineta demais os republicanos e principalmente a figura presidencial que está atualmente presidenciando os Estados Unidos. É realmente uma rosguinha, uma pontinha ali pisando em cima das coisas que eu achei fantástico. Só por causa disso, já aplaudi, já li assim, ó. A autora, além de fazer essas pequenas críticas na sua escrita, além de levantar uma bandeira super importante, que é o relacionamento LGBT, ela levanta outras bandeiras, porque uma só, colega, não tá suficiente. Ela levanta a bandeira da etnicidade, porque, sim, a presidenta eleita nessa história, ela tem aquela misturinha latina. Imagina, né? Eu achei um livro muito, muito, muito politizado, com várias nuances ali de bandeiras levantadas. Isso não me foi um problema, na realidade, até achei incrível. Por isso que os livros são fantásticos, porque a gente consegue fazer essas conexões com a vida real. E esse livro, Vermelho, Branco e Sangue Azul, faz isso com maestria. O que que me deu, assim, pra dar só três estrelas pra esse livro? É, gente, deu um problema ali, que é o seguinte. Os personagens, eles são muito planos, apesar de serem bem profundos. Deu pra entender? Acho que não, né? Eu acho que a escrita da autora acabou me fazendo me apegar muito mais à história do que os próprios personagens. O romance é super plausível, eu gosto muito do relacionamento do Harry e do Alex, mas eu só lembro o nome deles. Os outros personagens não marcam, eles são basicamente alguns steps ali que passam muito despercebidos e quase não criam raízes no leitor. Então, acho que esse é o meu ressalvo aí maior para este livro. Apesar de eu achar que foi, sim, muito bem escrito, que é necessário e, principalmente, é uma crítica. Uma crítica a vários moldes americanos. Então, se você for ler Vermelho, Branco e Sangue Azul, lembre-se que ele é, sim, um livro politizado e que levanta bandeiras muito distintas. Já leia com essa pretensão, porque ele é romântico, ele é romântico, ele vai trazer um casal maravilhoso que você vai se apaixonar? Sim. Mas ele também tem ali uma superfície que você precisa entender para realmente captar a essência do livro. Eu achei, ó, muito bom. Parabéns, politizou de maneira correta, colega. Esse é um selo fantástico e incrível, com certeza, deste canal, tá, gente? Então, recomendado, aposte, sem medo, sem tirar nem pôr, é um bom livro, tá? Pois bem, pessoas, chegamos ao final de mais um vídeo aqui deste canal. Bom, o que vocês acharam deste livro? Vocês já leram Vermelho, Branco e Sangue Azul? Tô certa nas minhas opiniões? Qual foi a opinião que você teve quando terminou Vermelho, Branco e Sangue Azul? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu tô muito curiosa pra saber, tá certo? Mas antes, lembre-se de já se inscrever, deixar o joinha aqui nesse vídeo e me seguir nas redes sociais se você quiser, elas estão linkadas aqui na descrição, tá certo? Muito obrigada por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo. Tchau!